Falamos diretamente do Vitality Stadium em Bournemouth, pra você ligado na EA Sports. A narração é comigo mesmo, Gustavo Villani, e nos comentários já é tradicional a presença de Caio Ribeiro. E tem um jogaço, mais uma rodada do Division Rivals. Podemos esperar um grande jogo aqui, Caio. Villani, eu acho que já disse isso antes, mas a expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje. Afasta a bola, joga a sério. E a escalação do time da casa tá na pedra. No gol, Schmeichel, Lothar Madal será titular com Valverde no meio. E ainda tem Weghorst comandando o ataque. E agora, Pedri! Gol! Pra abrir o placar do jogo! 1 a 0 logo de cara! Tá com espaço pra avançar, olha! Bloqueia o chute! Longe o toque de cabeça! É só tiro de meta! Desce daí, garotão! Valverde! Federico Valverde! Rolfo! Mico Williams! Uma avenida toda na ponta! Dá pra partir por ali! E o time vai descendo! Intercepta um passeio no ataque! Olha o perigo! Chega bem na área! Faz a interceptação! Valverde! Rolfo! Rolfo! Olho nela! Rolfo! Cruza! É pra Guerra! Roberto Carlos! Joga sério e afasta! Rolfo! Rolfo! Se manda! Puxa o ataque! Rodrigo Depou com a bola! Peter Jack defende! Puxa o ataque! Davos Succher! Graham! Ligado! Corta o passe! Atento no lance! Faz a defesa! Faba o ataque! Certa o ataque! Man do rimando! Do rimando! Santo voz tem Vice! Defesa. Escanteio batido. Está com a Graham. Boa bola, bola, boa. Graham. Nico Williams. Esses últimos 15 minutos foram de domínio total. O time está sabendo se impor dentro de casa. O time está mostrando que quer empatar o jogo. Está criando chance atrás de chance. Está merecendo o empate. Josko Givardjol. Zambrota. Preferiu virar o jogo. Na bola. Recupera sem falta. Enfia a bola. Atenção. Depou. Gol. Saiu o empate. Roberto Carlos. Pedri com ela. Recebe Pedri. 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 Bola para o Miller. Chega cortando. Cortou. Pressão. Ataque. Tira pela linha de fundo. É escanteio. Dá nele. Bola. Poderia levar perigo. O duro que a bola é muito redonda. Manja. Lothar Mataus. Interceptação do Puyol. Nicolás Gonçalves. Dá a ponta para o meio. Ele afunila. Tenta achar espaço. Parou. Parou. O impedimento justinho. Marcado o Caioba. Lance complicado para a arbitragem que mostrou personalidade. Anulou corretamente. Rehan. Dá para armar pela lateral. Interrompe a jogada. Desarma. Intercepta o passe. Pedri. O árbitro confirma. Um minuto mais para a bola parar de rolar. Sem marcação. Mataus está ali na ponta. Está aí. Apito final da primeira etapa. Intervalo de jogo daqui a pouquinho. Tudo pronto. Bola em jogo para você ligado na EA Sports. Vamos ver o que vem por aí. Tudo igual até agora. cruzamento. É na direção do Suque. Bola perdida. Vai ganhando o campo. Desce. Segue com a bola. Enfiada perigosa. Quero ver. Arriscou. De muito longe. Golaço. 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 Do meio da rua. Davor Suque. Nico Gonzalez. Corta o passe. Chega bem. Recupera a bola. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Rolfo. Prehan. Pega firme o goleiro e não larga. Suque. O Real desce para o ataque. Na área. Para o Gerd Miller. Sem perigo. O lance parecia bom. Mas o cruzamento acaba com o goleiro. O ataque vem para pressionar a saída de bola. Cafu. Mataus. Entrada limpa. Na moral. É dele. Chegamos à marca de 15 minutos. Graham recebe. Faz o simples. Faz o certo. Tira com segurança. Karim vazaga. Perdeu a posse de bola. Campbell com ela. Cafu com ela. A torcida está cobrando o árbitro. Vilani. A decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém. Lothar Mataus. E o tempo vai passando. Trocando passes de pé em pé. Bom lançamento por cobertura. Bola cruzada. É para Graham. Desarme na moral. Sem cometer o pênalti. Que maravilha. Pedri. Zucker com ela. Eles retomam a bola. Bola. Bola alçada. No tubuto. Música Música Defesa na cabeçada, o Caio! Defesa salvadora, porque a impressão é que essa bola ia entrar Antecipação perfeita, o cruzamento era bom Lateral livre para avançar Lewandowski Pegou o goleiro Graham bateu na área Pega o goleiro, o cabeceio saiu certeiro, Caio! Ele foi muito bem no lance para defender, uma bola difícil Vai bem o goleiro do escanteio, pressionado, é dele Graham Boa presença no campo de defesa Vem Roberto Carlos Metro a metro, ganhando o campo, para tentar o empate no final Chega para cortar, vai bem Tem espaço para jogar, quem sabe o contra-ataque Sobra espaço para o contra-ataque Chute travado, a bola segue viva Bela defesa para manter vivo o time do jogo A diferença continua sendo só de um gol, Vilani Placar indefinido Bem, bem no lance, na moral ele corta Intercepta bem, segue no ataque, na pressão Saiu, é só arrebeço Puyol com ela Carles Puyol Posse de bola recuperada 43, segundo tempo Carrega sozinho, quero ver Rebote, a bola está viva Gol De quem está ligado O goleiro soltou Depois de uma grande defesa Ele guardou Fim de jogo Para vibrar com a galera Na arquibancada Vencer em casa é sempre bom O placar foi apertado Mas a equipe foi superior Durante o jogo todo A vitória foi justa A vitória foi A vitória foi